Bia, o que você espera que o próximo governo faça pelo Brasil, pela população? Bom, em primeiro lugar, eu espero que o Jair Bolsonaro seja o novo presidente para que o Brasil tenha uma chance, uma chance de se reconstruir, de sair das garras de mentes e mãos tão criminosas que nominaram o nosso país nas últimas décadas e estão destruindo valores, destruindo a economia, destruindo as famílias, né? Então, eu espero, em primeiro lugar, que a gente tenha um presidente, Jair Bolsonaro, que seja esse sopro de esperança. E aí nós vamos ter que trabalhar, porque não é o governo que vai fazer pela gente, o governo só tem que parar de atrapalhar. Quem tem que fazer, Camila, é a gente, é a sociedade, é a sociedade que faz, a sociedade que constrói uma nação.